Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados aprovaram o projeto que estabelece regras para a identificação de botijões de gás de cozinha. Eles deverão ter o selo de requalificação emitido por órgão competente com data de vencimento, rótulo com nome, logomarca, CNPJ do fabricante, endereço da empresa envasadora, data do envasamento, além de informações da utilização correta do produto e os riscos que apresenta. Todas essas informações devem estar fixadas na parte externa do botijão. Quem descumprir as normas poderá ser multado. O autor da proposta, o ex-deputado Atila Nunes, reforça que há um comércio ilegal de botijões que, além de perigoso para a população, também resulta em fraudes tributárias. O projeto segue agora para a análise do governador. E pode ser criado no Estado um índice de segurança das escolas da rede estadual de ensino. Esse projeto prevê que diretores das unidades escolares deem uma nota para o nível de segurança e violência dentro e no entorno dessas unidades escolares. Essa nota deve ser dada semestralmente e encaminhada para a Coordenadoria Regional de Ensino e também para a Secretaria Estadual de Educação. O objetivo é que essas notas ajudem na elaboração de políticas públicas e também em ações estratégicas nas áreas de educação e segurança. Esse projeto recebeu 20 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. O Poder Executivo pode ser autorizado a negociar a suspensão do pagamento de empréstimos por no mínimo seis meses com os bancos públicos BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Os valores não pagos serão aplicados para o custeio das ações de prevenção, contenção, combate e mitigação da pandemia do coronavírus e de outras ações previamente acertadas nos referidos acordos. O projeto do deputado Luiz Paulo recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões. Eu apresentei cinco emendas para que ele vise especificamente a questão dos juros do pagamento da dívida para a União, que é tema da ordem do dia. Nós tivemos aqui a reunião do COSUD, Conselho dos Estados do Sul e Sudeste. O COSUD e os Estados do Sul e Sudeste são responsáveis por 93% de toda a dívida do Brasil com a União. Então, estão sendo extorquidos. Os juros cobrados pela União não podem ser maiores que o crescimento médio do Brasil nos últimos 25 anos, que foi 2%. Então, não pode ser de jeito nenhum IPCA mais 4 ou taxa selic, o que for menor. Analisada a proposta do ex-deputado Alexandre Knoploch, que cria uma política de higienização sanitária do Estado em razão da pandemia do coronavírus. De acordo com o projeto, a limpeza deverá ser feita preferencialmente utilizando-se hipoclorito de sódio conforme orientação da OMS em razão de sua concentração e diluição. O produto é considerado mais econômico e eficiente para a higienização de ruas, prédios públicos, praças e demais locais do Estado. O projeto recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. O selo Empresa Amiga do Animal pode ser criado no Estado do Rio como um reconhecimento público a ações de responsabilidade social desenvolvidas pelas instituições que contribuem para a defesa, saúde e melhoria da qualidade de vida dos animais. O projeto apresentado pelo deputado Dr. Serginho recebeu sete emendas e retorna para as comissões. E foi votada a proposta que estabelece a inclusão de uma cláusula nos contratos do Estado de aquisição de mão de obra prisional, reforçando a opção de recolhimento previdenciário, já que detentos do Estado se enquadram na qualidade de contribuintes facultativos. Cabe a eles autorizarem o recolhimento quando prestarem serviço remunerado através da Fundação Santa Cabrini e de outros órgãos e empresas públicas do Estado. O autor da proposta, deputado Léo Vieira, explica que ainda que sejam remunerados, os contratos firmados por essas instituições não contemplam a possibilidade de recolhimento previdenciário, mesmo com leis federais, autorizando a facultabilidade. Ele lembra também que esse projeto não gera obrigação previdenciária entre as partes. O projeto recebeu quatro emendas e retorna para a análise das comissões.